Olá pessoal, vamos lá para mais um lindo trabalho e hoje vou estar utilizando essa bandeja de isopor de bolo aí eu já recortei o papelão, depois tirei a outra parte de cima para ficar ondulado e vou estar colando com a cola quente eu sou o Anselmo do canal Marcelo Martins Reciclagem, sejam todos bem-vindos ao canal para você que não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações do nosso vídeo e deixe seu like pessoal, seu like é muito importante para o canal e para mim também eu vou estar fazendo essa colagem tanto na parte de cima como na parte de baixo também esse trabalho ficou incrível, incrível, incrível dá para você usar em todas as ocasiões, uma mesa posta, em casamento, aniversário enfim, deixa nos comentários aonde você colocaria esse trabalho mas para isso assista o vídeo até o final para você ver que coisa tão linda ficou já colei, agora vou estar colando essa tampa plástica bem no centro dela bem no centro do círculo aí da bandeja que nós vamos fazer na verdade não é uma bandeja aí pessoal, é umas sementes eu catei ela em uma praça próxima aqui onde eu moro e vamos estar colando com a cola quente quando eu catei essa semente eu não tinha ideia do que ia fazer mas esses dias surgiu uma ideia, eu vou estar fazendo para vocês verem como ficou lindo esse trabalho vamos estar colando ela em volta aí da tampa plástica para ficar no formato de uma flor vamos lá 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 essa pistola de cola quente está com problema mas infelizmente é com ela que eu tenho que trabalhar né prontinho já colei olha como ficou muito bonito mas ainda falta detalhes aí vou estar pintando com a tinta spray na cor bege mas vocês podem estar pintando da cor que vocês achar melhor é a única tinta que eu tinha aqui em spray aí eu fiz uma trança com a corda de sisal para dar o acabamento ali em volta do círculo para que o trabalho fique bonito né e aí eu centralizei a vela uma vela artificial para poder colar esses galhos artificiais esses galhos também tudo é material reciclável menos a vela que eu comprei aqui essa vela grande eu paguei 12 reais que não encontrei da pequena mas vocês podem estar utilizando uma vela grande pequena pode estar utilizando também um material que dê para colocar uma vela mesmo natural mas um material que seja resistente né a para quando ela estiver derretendo não venha a queimar o papelão vou estar fazendo a decoração em volta da vela colando esses galhos artificiais prontinho e olha como ficou aí na frente e no acabamento eu fiz esse lacinho eu amei o resultado na hora eu lembrei de uma mesa posta mas me diz aí no comentário aonde você colocaria esse trabalho que eu fiz aí olha que lindo ficou dá para fazer para casamento espero que você se espero que vocês tenham gostado até o próximo vídeo fique com Deus e não deixe de dar aquele like